Jesus sentado ao lado de um posto estava Uma mulher conversando, algo a ele lhe pediu Por ele ser de lugar indiferente, logo naquele amém, uma decisão surgiu Tu és judeu, não te darei a minha nada, segue logo sua jornada Pra buscar em outro lugar Se tu soubesse, quem te pediu desta água Água viva, tô tomada pra te saciar Jesus é água que o homem precisa beber Água que vive em tua vida, água que cura tuas feridas E fortalece o teu ser Jesus é água que o homem precisa beber Água que vive em tua vida, água que cura tuas feridas E fortalece o teu ser Água que vive em tua vida, água que cura tuas feridas E fortalece o teu ser Com seu marido, Jesus deseja conversar Ela teme no falar, diz não tenho, ó judeu Falaste bem, se tu tiveste ao teu lado Quem estava acompanhada, sinceramente não és teu Reconhecendo que Jesus era o Messias Pois na sua frente vinha, bondoso salvador Ele na cidade, foi novo anunciando Muito alegre e convidando, é Cristo ao pecador Jesus é água que o homem precisa beber Água que vive em tua vida, água que cura tuas feridas E fortalece o teu ser Água que vive em tua vida, água que cura tuas feridas E fortalece o teu ser E fortalece o teu ser Amém? Amém?